Música Salve galera, do Clasplanetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma invasão de vingança aí, muito louca, beleza? Antes da gente começar essa invasão, galera, como eu vou explodir, vou destruir bastante baús lá É sempre bom utilizar essa receita aqui de postas de peixe Que ela faz menos barulho aí durante a invasão Aí depende da categoria, essa é menor, é 10 minutos aí de duração, beleza? Aproveita aí que saiu a atualização da pescaria, tá mais fácil de pescar E faça essa receita aí, é perca e carta, né? Para você poder estar colocando ali e fazer esses efeitos No vídeo anterior aí eu mostrei, tá? Todas as receitas que eu tenho Então se você quer saber, acompanha aí o vídeo anterior, tá ok? E galera, é o seguinte, eu não tinha anotado isso daqui, ó Lá vai ter uma moto com gasolina, tá? Então deixa eu já remover isso aqui rapidamente aí E é o seguinte, galera, se você está chegando aí agora, na descrição Ter o link para os grupos aí do WhatsApp, beleza? Para você poder estar entrando e interagindo aí com a galera Isso mesmo, beleza? Vamos lá agora então, que a gente está preparado Vou que esse... Vou que esse... Essa motinha aqui mesmo, do fazendeiro, vamos lá E olha aí, galera, a pegadinha dos indivíduos aí, ó Base POC Cara, bem legal, hein? Eu estudei essa base aqui toda, tá, galera? Para trazer aí os melhores baús, beleza? Tem bastante baús nessas bases, porém não são todos interessantes Então eu vou já no foco dos melhores Então vamos lá, beleza? Chegamos aqui na base aqui, galera Ó, tem bastante espinhos Já vai fazer eliminação dos zumbis através desses espinhos aqui, muito bom Ó o Dark, manda um salve para a galera aí, Dark Que está assistindo aí, ó Vamos lá Bilhete, ó Bilhete verde Pena que eu tenho bastante Se fosse vermelho, seria bom, né? A motinha que eu falei aqui, galera Que ia ter, ó Tanque cheio, galera Tanque cheio Esvaziou um pouco a moto Porque vocês viram o motivo O tanque esbarfado O gasolina está farta aqui no jogo, hein? Coisa boa Assim que tem que ser Agora vamos aqui pegar o restante que ficou E eu vou estacionar um pouco a moto Mais lá para frente, tá, galera? É, provavelmente não vai dar para colocar essa gasolina toda Não vai dar, não Eu gosto de levar as garrafinhas De água vazia Mas, nesse caso, ó Tá Pegou Não sai da... Ai, carambola Ai, que burro Dá zero para ele Galera Galera, galera, galera Galera, galera Vocês viram o que eu fiz, mano? Vocês viram o que eu fiz? Eu colei pasta, tá? Porém Eu não vou arriscar, galera Eu fiz Eu acho que deu autosave Eu acho que deu autosave Eu acho que deu autosave Porque eu estou com as garrafinhas aqui, ó Ó O barulho, galera É, ele... Ó Ele não aconteceu Tá? Mas salvou Então, nesse caso, eu não vou fazer Se der Eu não vou fazer um pouquinho Caraca, mano Esse carrinho do leite Cuidado agora Rapaz Que bicho burro, Dark Ó, ó, ó Ó o Dark querendo subir Em cima do carrinho Ai, meu pai Amado Eu vou estourar esse C4 Que eu já perdi tempo 10 minutos A gente tem Pelo menos eu colei pasta E não... Não contou, né? Digamos assim O barulho Por eu ter entrado na base de novo Porque quem não sabe Quando a gente sai E entra na base Faz barulho Faz um certo barulho, né? Então vamos fazer a eliminação Desses... O Dark Faz a eliminação deles aí, Dark Fala a verdade Deixou o... Eu vou matar eles aqui Através dos espinhos, tá, galera? Vou circular aqui a base aqui Não, deixa eu deixar o Dark Faz a eliminação dele Nossa, mano Hoje... Hoje tá tenso a coisa, hein? Pronto Já foi feita a eliminação Maluco Pelo menos o barulho Deu certo, tá, galera? Opa Uhuhuhu Ah, moleque Tá, não Isso aqui eu não quero, não A prateleira é muito... Prateleira 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 Esse baú aqui eu não vou quebrar Acho que tem uma gasolina ali, tá? Mas eu vou dar preferência Ao restante das coisas Caraca, galera Eu não vou arriscar o bug da morte aqui, não, tá? Eu acho que eu nem vou precisar disso, não Mas eu não vou arriscar, não Eu acho que vai vir mais zumbi agora Beleza Deixa eu fazer a eliminação dele rapidamente aqui, beleza? Meu, o Great Dark Ah, moleque Olha aí, galera Eita Já é uma glaquiseira, garoto Vamos abrir esse outro baú aqui agora Certo Perfeito Ah, o bonito sou Olha pra isso Só tem que saber Opa Diferenciar ali Que tem armas Que elas não estão Novas, né? Vamos colocar aqui agora essas coisas aqui Gerador eu trouxe, galera Porque, nossa, tem tantos geradores na base Que Eu acho que eu vou até largar eles Mas ficou bonitinho o gerador aí Deixa ele aí Vou até largar ele em algum local Mas eu gostei dessa mantinha, mano A mantinha do Do fazendeiro Certo Aqui não tem nenhuma arma que interessa Vamos aqui, ó Essa parte Mano, é muito baú que tem nessa base, tá, galera? Eu vi Tem alguns baús que vem Madeira Roupas Militar E tudo mais Ó, tem um machado de ferro Mano, caraca Eu trouxe certinho Porque eu vou precisar abrir só Mais essa porta Essa parede aqui, ó E é um machado certinho Pra Essa parede, tá, ó E agora Agora eu não lembro, cara Se é esse baú Ou é esse Esqueci Eu acho que é esse baú Ih, rapaz Eu acho que é esse baú aqui Deixa eu ver no inventário Opa Tô com duas machadinhas Deixar aqui Mano, é É esse baú E esse Vamos lá Dark, vigia 737 Vai vir inimigos, tá, galera? Deixa eu Vamos fazer a eliminação Desses inimigos aqui Não vai dar tempo, não Queria sair, tá, galera? Pronto Já circulei a base toda Certo, galera? Ah, moleque! Olha isso, garoto! Coisa boa Tem zumbi aqui ainda? Será que eles tinham morrido? Vamos abrir esse outro baú aqui Acho que dá Beleza Fechou Quebrou a machadinha Olha aí, galera Coisa boa Vamos Não, primeiro antes de pegar Essas placas aqui Vamos organizar Esse local, né, ó Vou colocar Eu trouxe essa massa de serra E eu Era pra eu ter dado um golpe No zumbi Nem precisei Vamos levar Vamos organizar Esse aqui Circuito eu tenho bastante Galera Vou dar prioridade Só o aço Chave inglesa Esse aqui também Vou deixar Vou colocar aqui Pra gente ver Quantas roupas A gente terá, tá? Vale lembrar também Que eu não vou fazer O bug da morte aqui Que eu dei Que eu dei Auto save ali Né, mano Olha E pior que adivinhou, galera Na live de hoje Da Twitch Eu vou fazer Fazer o bunker bravo Eu tava justamente Precisando de roupas Da SWAT Tá, ó Olha aí que legal Já veio roupas da SWAT Aqui pra eu poder Tá fazendo O bunker bravo Hoje Adivinhou Eu tava com as roupas Da SWAT Tudo Vamos usar esse aqui, ó Tava tudo com elas Velhas, digamos Aí Agora já não Já não tô mais Já tô com roupas Novinhas aí Bem legal, hein Vamos colocar mais Essas aqui Roupas novas da SWAT Vou pegar de volta Aqui essas coisas E fechou a invasão, tá? Acredito que seja isso É... Aqui Eu tô com bastante cura Também na base Vou deixar esses Seis kits aqui Vamos trocar por Uma placa aqui, tá? Não me julguem Pela placa Pelo menos uma nova, né? Porque eu gosto Eu acho que Eu acho que eu tenho Bastante na base também É que eu tô acostumado Na conta do zero A conta do zero Se eu... Ó, daria pra eu fazer O bug da morte, tá? Aqui também tem um Acho que é seis galões De gasolina, tá, galera? Mas eu não tenho Mais machadinhas Não vou pegar Daria certinho Pra eu poder Tá pegando Aquilo ali, tá? Porém, como eu não fiz Eu poderia fazer O bug da morte E deixar E pegar coisas lá Pegar mais machadinha, né? Porém, eu não vou riscar não Porque Você pode estar fazendo Esse autosave aí E a base sumir, tá? Então eu não quero fazer Esse teste aqui Nessa base, não Beleza, galera? Ó lá, saiu de novo Essa motinha Era muito grande, mano Na skin dela Beleza, galera? Então tamo junto Deixa o likezão aí Pra fortalecer Grande abraço E... Fui!